Olá, bom dia, sou Vera Lúcia da TVI, estamos aqui no CEPET, Leonel Brizola, sendo inaugurado nesta terça-feira, 13 de junho de 2023, e isso aqui está lotado, muitos alunos da escola, pais, mães, maricaenses, aqui participando da inauguração, gente, junto com o prefeito Fabiano Horta, a primeira-dama, Rosana Horta, a secretária de Educação, Adriana Luíza da Costa, e muitas e muitas autoridades aqui presentes. O espaço fica localizado aqui na Avenida Jardel Filho, Antiga Avenida 2, entre as ruas 52 e 53, e segundo informações, a área possui mais de 24 mil metros quadrados, e vai funcionar em tempo integral, com ensino fundamental e capacidade para atender 5 mil alunos. O CEPET conta com 81 salas de aula, sendo 22 com telas interativas, diversos laboratórios de idiomas, biblioteca, auditório, mini-cinema, cozinha gourmet e de ciências naturais, matemática, refeitório, planetário e observatório. Além de tudo isso, será construída na área externa do CEPET, para os moradores e a comunidade escolar, uma pista de skate e uma quadra de vôlei. E aqui está muito animado, está todo mundo aplaudindo aqui, a palestra ali em cima da inauguração do CEPET. Bom, gente, a maior unidade de educação em tempo integral em todo o Brasil, também vai integrar o programa Interfronteiras, em convênio de Maricá com a China, na Eben Normal Universite, para aprendizado do idioma em mandarim, da história e da cultura do país. O CEPET Leonel Brizola é uma homenagem à memória, ao projeto da Escola Integral de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Então, é isso aí, aqui está muito animado, vocês vão curtir todas as fotos no nosso site, que é o www.tvitaipoasul.com.br. Acompanhe um pouquinho aqui da inauguração com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. E hoje estamos também as presenças de Hamilton Acerca, o presidente da Codema, e da vereadora Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maricá, e da vereadora Priscila, que é membro de São Gonçalo. Ouviremos agora a diretora do CEPET Leonel Brizola, Cátia Cruz. Ouviremos agora a diretora do CEPET Leonel Brizola, Cátia Cruz. Ouviremos agora a diretora do CEPET Leonel Brizola, Cátia Cruz.